Meninas e meninos, tudo bem com vocês? Então gente, hoje eu estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre cronograma capilar e como mostrar também no finalzinho como você pode montar um cronograma capilar, como você pode cuidar do seu cabelo, fazendo uso de máscaras e eu vou estar mostrando para vocês citando algumas máscaras, mostrando algumas máscaras bem baratinhas para vocês, então eu espero que vocês gostem desse vídeo, tá bom? Então roda a vinheta e vamos ao vídeo de hoje vem comigo Então gente, vamos lá saber como é que a gente vai fazer esse cronograma barato e simples, tudo que eu tenho para falar para vocês, lembrando a vocês que eu estou usando uso de microfone para que a zoada externa não saia mas talvez ainda assim saia zoada no vídeo então peço mil desculpas porque está muito zoada uma hora eu perdi o campo e o povo fica jogando futebol, ok? Segundo, eu vou estar olhando aqui para baixo porque eu anotei algumas coisinhas que eu tenho que lembrar na hora de falar sobre o cronograma para vocês, ok? Então vamos lá É o cronograma capilar Ah sim, outra coisa lembrando que tudo que eu vou falar aqui são coisas baseadas no que eu sei no que eu sempre aprendi nesse meio aí de um ano um ano e oito meses não, acho que tem coisa de dois anos que eu estou nesse mundo aí sobre cabelo Então vamos lá É o cronograma capilar a gente precisa primeiro entender o que é cronograma capilar O cronograma capilar nada mais é que uma rotina de cuidados com o nosso cabelo que geralmente é aquele dia que a gente vai lavar o nosso cabelo aí a gente vai fazer lá a nossa hidratação ou a nossa nutrição ou a nossa humectação ou a nossa reconstrução tá bom? Então vamos começar pela hidratação A primeira etapa é a hidratação O que a hidratação ela faz? A hidratação ela é aquela etapa que ela está ali para repor a água que o nosso cabelo perde ok? Para ficar bem simples para você entender Depois disso quais são os cabelos que vai necessitar da hidratação da etapa da hidratação A hidratação eu acho ela é uma das mais leves das etapas onde se pode fazer mais uso dela Então são os cabelos aqueles cabelos que estão sem brilho ressecados aqueles cabelos que estão secos então são esses cabelos que vai receber a hidratação ok? O que contém? O que contém? Como é que você vai saber que aquela hidratação é hidratação? Se for pela máscara que eu vi de mercado as máscaras vai ter lá vai ser a base de pantenol de babosa vai ser a base contém cera de abelha vai conter também glicerina na composição tudo isso é na composição tá gente? Então são a base de extrato de frutas então essas a gente também já se acha aí contei babosa acho que também já se acha a máscara que contém aveia nela tá bom? Então são essas máscaras sim a de banana também máscara base de banana então essas são indicadas para hidratação tá? Voltando aqui para a receita caseira a etapa de hidratação na receita caseira é você pegar uma máscara sua que seja a base né? que seja de hidratação mesmo e aí você vai juntar com leite de coco com chocolate com aveia com a banana você vai juntar com creme de leite você vai juntar tem muitas muitas formas de você fazer hidratação caseira tá? a segunda etapa é a nutrição tá? o que a nutrição faz? a nutrição ela vai devolver o lipídio para o nosso cabelo o que é lipídio? nada mais é que a gordura natural ao nosso cabelo a gordura boa tá? ela vai devolver aquela gordura que o nosso cabelo está necessitando tá bom? e é assim quais são os cabelos que vai precisar aí da nutrição? é aquele cabelo que está poroso tá? é aquele cabelo que está com frizz tá? aquele cabelo que também se encontra ali ressecado tá bom? então esses são os cabelos que vai precisar de fazer nutrição tá bom? como que você vai identificar uma máscara de nutrição? uma máscara de nutrição ela é a base de óleos tá? ou seja ela vai conter ali na composição dela óleo de coco óleo de rícino óleo de girassol é azeite de oliva é ceramidas tá? aquelas máscaras que são a base de ceramidas ela é indicada para nutrição tá? é tem também aquelas que são é que contém a manteiga tá? que são geralmente são manteiga de é manteiga de caretê manteiga de tutano manteiga de mormurum então essas são para nutrição tá bom? e outra etapa que a gente vai é a umectação tá? que está aí junto também com a nutrição a umectação nada mais é que você dá um banho no seu cabelo tá? com de um a dois olhos tá? onde ela vai fazer o que? ela vai devolver também a gordura boa do teu cabelo tá bom? porém ela costuma ficar mais tempo tá? é costumar durar mais tempo no teu cabelo ok? e assim existem dois tipos de umectação a noturna tá? que é geralmente é o que eu faço e a diurna a noturna você antes de dormir você vai misturar de um a dois olhos tá? o seu cabelo sujo você vai aplicar se for um óleo que vem aí beneficiar para crescimento você pode botar desde o cabelo até as pontas e aí você dorme no outro dia você acordar você vai lavar seu cabelo com shampoo com condicionador na técnica que você usa tá? e depois se você quiser você pode usar uma máscara para nutrição ou uma para hidratação se não quiser não precisa é só ir direto para o condicionador tá bom? então essa é a umectação noturna a diurna a diferença é que você vai fazer de dia tá? você vai fazer de dia você vai botar com seu cabelo sujo de um a dois olhos e no outro dia quer dizer no mesmo dia depois de duas horas você tem que deixar no mínimo duas horas para poder a umectação fazer o papel dela tá? umectar mesmo o seu cabelo depois disso você vai lá lavar com seu shampoo como eu falei com seu shampoo ou com seu condicionador se quiser usa uma máscara de nutrição ou de hidratação se não vai direto para o condicionador depois finaliza seu cabelo tá bom? então a umectação é isso tá? e a terceira a quarta e última etapa tá? nada mais é que a reconstrução que a reconstrução o que ela faz? ela repõe a massa do nosso cabelo tá bom? ela repõe a queratina que o nosso cabelo perde ok? quais são os cabelos que vai necessitar de fazer a reconstrução? são aqueles cabelos que faz uso de processos químicos tá? aquele cabelo que faz uso de tintura se você pinta seu cabelo que você usa química no seu cabelo seu cabelo grita por reconstrução tá bom? são aqueles cabelos que estão ressecados quebradiços tá bom? elástico tá bom? vai precisar da reconstrução tá? e o que? é como identificar uma máscara de reconstrução você é simples na composição dela vai ter lá geralmente vem falando na base de queratina com que queratina então é indicado pra reconstrução se não você olha na composição dela ela vem falando queratina cisteína arginina colágeno tá bom? então essas são as máscaras pra etapa de reconstrução ah, lembrando tá? a reconstrução a gente só pode fazer ela se você tiver um cabelo natural apenas uma vez no mês tá? se você tá na transição de 15 em 15 dias tá bom? ou se você faz uso aí também de descoloração e de química também aconselhava que você faça de 15 em 15 dias ok? lembrando que a humectação você faz uma vez na semana a nutrição você pode fazer até duas vezes na semana dependendo aí se seu cabelo não for oleoso e a hidratação ela é a etapa que você pode fazer mais vezes tá? você pode fazer até duas hidratações eu vou dizer na semana porque com certeza vai ter que conter aí, né? ser uma outra etapa no seu conograma seja ela lá a nutrição ou a reconstrução de acordo com o que o seu cabelo pede ok? bom eu acho que eu já falei tudo pra vocês em relação ao conograma né? e assim é muito fácil a gente montar um conograma barato tá? então assim pra você montar um conograma barato se você não tem muito tempo tá? se você fala ah, não tem muito tempo fazer receita caseira não sei o que eu queria mas não tenho o indicado é é você fazer uso da sua máscara tá? da sua máscara começando pela hidratação no banheiro mesmo deixa lá escolha aquelas máscaras que são de 3 minutinhos tá? e faça uso e tire pelo menos uma vez na semana ou uma vez no mês pra você fazer um conograma usando uma receitinha caseira dentro da hidratação ou seja ah, hoje eu vou fazer uma hidratação vou usar babosa entendeu? então porque vai ajudar muito o teu cabelo a se compor tá? então assim uma das máscaras que eu indico eu faço uso tá gente? é essa aqui de Aborondi Clonation ela não é cara gente pra você que não tem tempo e não tem dinheiro ela não é cara ela custou 6 reais acredito que em São Paulo eu vi uma uma reportagem não foi nem reportagem foi no Facebook uma foto onde ela tava de 2 e pouco queria eu morar em São Paulo pra eu fazer um estoque de Conexon de Conexon ou Conexon tá bom? então aqui essa é de Jaborondi tá bom? então ela entra na etapa de hidratação eu não citei Jaborondi mais ela entra também na etapa de hidratação então você pode simplesmente lavar o teu cabelo lá com shampoo ou com o seu condicionador pegar ela colocar enluvar bastante o seu cabelo deixar 3 minutos condicionar pronto você fez aí sua hidratação uma vez no mês você pode vir tá? pode usar lá pegar uma banana falar vou fazer uma hidratação de banana pega a máscara tá? a quantidade de colher que seja de acordo com o tamanho do teu cabelo amassa a banana ou bate no liquidificador mistura com ela e bota no cabelo você já fez aí uma hidratação tá? pra etapa de hidratação também se você não tiver assim comprar a máscara você pode optar pelo amascarol ele é um amascarol multifuncional esse aqui ele é mais indicado pra hidratação tá? porque ele contém babose e depantenol mas você pode fazer reconstrução você pode fazer uma nutrição com ele dependendo só mudar os ingredientes tá? e aqui você pega ele você bota ele puro no seu cabelo tá? ele você pode deixar até 3 minutos também 20 minutos no caso eu acho você deixa 20 minutinhos no seu cabelo condiciona tá? lavou lá bota isso aqui deixa o tempo certo condicionou finalizou pronto fez a hidratação aí você quer fazer uma hidratação mais profunda você vai pegar vai pegar isso aqui vai misturar no chocolate e aí você vai fazer sua hidratação tá? então tem essa opção também o Yamasterol eu também tenho uma outra canechon que é essa daqui canechon detox que também entra aí na etapa de hidratação tá bom? porque você pode fazer a mesma coisa pode usar ela por ano cabelo ou você pode misturar aí na receitinha tá? uma vez uma vez na semana uma vez no mês se você não tem tempo tá? se você tiver tempo siga seu conograma direitinho até usando se for hidratação até duas vezes na semana se for nutrição né? se for usar só ela até duas vezes também na semana de acordo com o seu conograma certinho e a outra indicação é esse aqui tá? que você também pode ou usar pra nutrição ou você pode usar pra hidratação ou pra reconstrução esse ele é mais indicado pra reconstrução tá? porque ele contém proteína hidrolisada que faz aí no processo aí da reconstrução você pode botar ele puro no cabelo os minutinhos que pede aqui nele que ele vem falando tudo certinho aí lavou botou ele condicionou fez a mesma coisa já fez os conogramas já fez uma receita tá? já reconstruiu o seu cabelo tá? aí você pode fazer ah eu quero fazer uma reconstrução mais profunda pega a queratina ou você borrifa dentro tá? num potinho dentro com esse creme aqui ou você pega a gelatina coloca uma colherzinha dissolve depois vem com ele bota bota lá no seu cabelo deixa 30 minutos fez uma reconstrução tá bom? então não é difícil você criar aí um conograma e pra nutrição tem essa máscara aqui da Carnation também que ela é de manteiga de karité tá? então ela entra aí na nossa etapa de nutrição que você pode usar pura ou você pode parar e misturar ela com óleo né? porque o óleo é mais fácil você derramar lá e pronto ou pode misturar ela com creme de leite tá? ou com a alguma manteiga essas manteigas que vêm de pronta aí manteiga de de karité você acha também a própria manteiga mesmo a manteiga de murmurum você também pode misturar e você fez seu conograma gente então se são etapas e assim eu mostrei pra vocês foram máscaras bem baratas tá? lembrando que pra nutrição eu também tenho essa essa aqui ela foi 35 reais mas é de acordo com você se você quiser essa daqui é uma de reconstrução tá? foi 60 reais mas é de acordo com o que você pode tá? investir ou não tá? e aqui era a queratina que eu usava que é outra coisa que eu coloquei dentro mas eu usava essa queratina foi de 10 reais então na reconstrução eu uso vou comprar novamente e eu costumo usar também a gelatina incolor você também pode tem gente que diz que pode se usar a gelatina normal se você tiver o cabelo preto só quem tem o cabelo colorido que não pode usar a gelatina normal é mais indicada a incolor tá bom? então são coisas assim muito fácil tá? então é fácil você cuidar do seu cabelo tá bom? então esse foi o meu vídeo de hoje ficou um vídeo longo não deu pra me falar exatamente certinho bem definidinho o que eu queria falar muito mas eu passei aí tentei passar o máximo possível pra vocês tá bom? então se vocês viram que ocorri alguma coisa assim tiver alguma dúvida deixe no comentário que eu vou estar respondendo a vocês falando também com vocês que hoje o meu cabelo ele está sem creme de pentear hoje eu fiz um shampoo detox com bicarbonato de sódio depois eu fiz uma nutrição e usei um condicionador tá? e não finalizei o meu cabelo tá? deixei assim só passei na foto óleo de coco e olha só como meu cabelo está tá bom? só pra constar pra vocês tá? então se vocês quiserem ver o que foi que eu usei pode falar no meu instagram que eu vou estar deixando aqui linkado na descrição do vídeo todas as minhas redes sociais tá bom? então foi isso gente esse foi o nosso vídeo de hoje então se você gostou clique em gostei pra mim se não for inscrito se inscreva no canal tá? deixe seu comentário se vocês tenham gostado do vídeo beijos e até o próximo vídeo tchau